Agora olha só, em setembro vai acontecer a sexta edição do Movimenta Arte e Cultura na Rua. Desta vez o evento vai ser lá na Vila Itopava. A data já foi definida e será no dia 1º de setembro a partir das 9 horas da manhã na Praça da Vila Itopava. E os preparativos já começaram. Tanto é que artesãos e artistas interessados em participar do Movimenta Arte e Cultura na Rua ainda podem se inscrever. Tem duas formas de participar. Primeiro o artesão ou a pessoa que produz alguma coisa em casa em pequena escala, independente do material, da forma, sendo artesanato, pode ser gastronomia, pode ser moda, decoração. Então se você produz alguma coisa em casa, você pode entrar na página da Microponto Produções no Facebook e fazer a sua inscrição para qualquer uma das edições que nós já temos agendadas do Movimenta. A próxima é do dia 1º de setembro, nós estamos com inscrições abertas, estamos recebendo. E após a inscrição, que é feita via formulário, bem simples, a gente entra em contato com o empreendedor. E os artistas que quiserem trazer a sua arte, seja música, dança, teatro, exposição, o tipo de intervenção que você quiser, você pode entrar em contato através da página da produtora também no Facebook. E a gente vai alinhar os detalhes aí e a gente quer receber todo mundo e fazer uma programação o mais diversa possível. O evento reúne a comunidade com serviços e diversas atrações.